A Prefeitura de Pindamonhangaba vai colocar em uso as três ambulâncias recebidas para o serviço de emergência. Uma para a base do SAMU de Moreira César, de modelo básico, e duas para a base do SAMU de Pindamonhangaba, uma básica e uma avançada. A entrega dos veículos aconteceu nesta última quarta-feira na sede do Corpo de Bombeiros. Os veículos foram encaminhados pelo governo federal, via Ministério da Saúde, à Prefeitura de Pindamonhangaba, após solicitações da Secretaria de Saúde, que iniciou as tratativas em fevereiro de 2022. As ambulâncias fazem parte do projeto diagnóstico e reestruturação da frota do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, com o objetivo de expandir e renovar a frota de serviços de transporte de urgência e emergência. Nicolas Galebe, para a Rede Metropolitana.